Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hora do almoço, hora de chegar mais um vídeo pra gente debater algo que o Luiz Felipe Escolari pode melhorar no Clube Atlético Paranaense. Ainda é uma temporada de muita inconstância por parte do Furacão e grande parte dessa inconstância ela é referente a um fator aqui que a gente vai entender direitinho, analisando como o Atlético é um time que vê a Arena da Baixada como sua fortaleza, é uma fortaleza histórica, é um lugar que o Atlético costuma render muito bem e eu prometo não falar de grama sintética e como fora de casa o Atlético não vem conseguindo obter o mesmo nível de sucesso o mesmo nível de resultado, aí fica a questão, será que o Filipão vai conseguir equiparar desempenho e resultado na arena com desempenho e resultado fora de casa? Naturalmente você entende que você vai melhor em casa do que fora mas assim, hoje o nível de discrepância ainda é muito grande e o que atrapalha o Atlético nas principais competições que bom que a gente tem dois jogos em casa na Libertadores agora pra encerrar essa fase de grupos mas é um Atlético que empata com Caracas, perde de uma maneira bizarra pro The Strongest, perde pro Libertar no próprio Campeonato Brasileiro ainda não conseguiu pontuar fora de casa, se eu não me engano os seis pontos foram conquistados na arena, então vamos entender mais ou menos como vem sendo essa temporada do Atlético fora e dentro de casa, mandar um salve pros meus patrocinadores KTO, onde a gente tem lá o código três pontos, irmão, então você vai fazer seu depósito na KTO vai lá, se cadastra, bota esse código, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito então cara, botou 100, vai ganhar 20% pra aqueles mercados mais difíceis, pra aquelas odds mais complicadas sempre tem aquela odd que você fica com friozinho na barriga pra fazer e a KTO é o lugar pra isso não tenho dúvida, mandar um abraço pra melhor loja de piso de todo o Paraná a evolução piso que tá de loja nova, cara, tá lindo e daqui a pouco, tão prometendo, tá no Brasil inteiro, hein e aí o United Gym, que é essa empresa, essa academia que tem projeto social, melhor tatame de Curitiba fica aí no bairro Água Verde, cara, eu indico muito, mas vamos ver o histórico do Atlético em casa e fora até agora na temporada, pra gente entender se há uma discrepância muito grande se o Atlético não vem conseguindo obter resultados em casa e fora mesmo o Atlético até agora na temporada, hein, eu vou ver se tá, ah, tá de boa pra vocês enxergarem os números graças ao site jogou, são 28 jogos na temporada, 11 vitórias, 8 empates, 9 derrotas números bem equilibrados, aproveitamento do Atlético não é grande coisa na temporada até agora 36 gols marcados, 32 gols sofridos, beleza, a gente entendeu aqui mais ou menos como vem sendo a temporada do Atlético a gente vem aqui e separa jogos em casa, como vem sendo o aproveitamento do Atlético em casa o Atlético ganhou 11 jogos na temporada, 8 foram nos seus domínios 3 empates, 3 derrotas, você vê que o aproveitamento ele melhora muito em casa até mesmo pelo fato de, é, de gols sofridos e gols pró, sabe, a gente vê um desequilíbrio maior, né nesse caso aqui a gente tem que ver desequilíbrio, muito mais gols feitos do que gols sofridos então, na Recopa a gente empata com o Palmeiras em casa, na Copa Libertadores a gente ganha o único jogo que a gente disputou em casa contra o The Strongers, no Campeonato Brasileiro a gente perde pro Galo ganha de Flamengo e Ceará, derrota pro Galo até poderia ter sido um resultado diferente ganhando o Tocantinópolis em casa, no Campeonato Paranaense, vocês querem que eu saiba demais vamos lembrar aqui os jogos de Campeonato Paranaense ganhando o Paraná, empata com o São Joséense, empata com o Neão Beltrão, ganha do Rio Branco ganha do Cianorte, perde pro Operário e perde pro Coxa ganhando Londrina, enfim resultados melhores em casa, né o que a gente pode constatar, entendendo essa lista de resultados primeiro, por ser um clube em formação, por ser um time em formação clube em formação não, por ser um time em formação é natural que o Atlético se sinta mais à vontade em casa eu acho que o Atlético, ele tem essa busca pelo contexto perfeito algo que não é tão simples assim mas por ser um time que tá começando a jogar há pouco tempo por ser um time que tá se conhecendo por ser um time que ainda não tem tanto entrosamento e eu acho que a Arena, ela dá uma sensação de cara, estamos no nosso habitat, estamos na nossa zona de conforto então, eu acho que psicologicamente você tem um efeito muito interessante na Arena é óbvio que é questão de viagem, questão de calendário não pode ser descartado e a Arena, ela precisa ser forte eu não tô falando que a Arena, ela tem que deixar de ser forte em nenhum sentido, não a Arena, ela precisa continuar sendo forte pro Atlético conseguir fazer isso aqui, cara ganhar no Ceará não é fácil ganhar no Flamengo não é fácil sabe, são jogos assim que o Atlético conseguiu se impor são jogos que a torcida compareceu, sabe contra o Ceará compareceu menos, mas vinha de 5x0 e mesmo assim conseguiu botar 13 mil pessoas, sabe contra o Flamengo a gente viu uma Arena lotada contra o Palmeiras, foi outro bom resultado o Atlético teria ganho do Palmeiras com o time completamente modificado se não fosse aquele pênalti do Marcinho então assim, você sente os caras mais confortáveis e é natural, acho que até pensando em arriscar mais até pensando em buscar um lance que você não buscaria fora de casa, sabe seja ofensivamente, seja se protegendo defensivamente ali o time sabe baixar as linhas, sabe ter esse controle sabe, então assim é um fator óbvio, mas é um fator que chama mais atenção não pelos resultados em casa o Atlético poderia até ter um aproveitamento melhor em casa mas pela maneira como o Atlético é frágil fora isso o Filipão, ele vai precisar resolver fora de casa na temporada são 14 jogos e apenas 3 vitórias contra Tocantinópolis depois a gente vê, acho que é Azulis e mais alguém no campeonato estadual, 5 empates, 6 derrotas esse aproveitamento que ele é inaceitável, sabe o Atlético ganha do Azulis, Cascavel e Tocantinópolis o resto é derrota e são derrotas consideráveis, mano a gente toma 5x0 de Strongest a gente perde pro São Paulo de 4x0 sabe, a gente é eliminado do campeonato paranaense pelo Coxa no empate, mas mesmo assim é um jogo que o Atlético poderia ter vencido então, tem resultados assim, que a fragilidade ela fica muito escancarada muito, muito, muito escancarada nessa mudança de áreas, sabe o Atlético não tem time pra tomar 4x0 do São Paulo muito menos 5x0 de Strongest o Atlético tem time pra competir tranquilamente contra essas equipes mas beleza, tomou faz parte mas a questão é esses jogos mais equilibrados Caracas, Coritiba enfim, o resto é mais campeonato estadual, né o próprio América Mineiro que a gente perde o próprio Libertar o Atlético ele tem condição de igualar o Atlético tem condição de competir de igual pra igual nesses jogos, sabe o que que atrapalha o time jogar fora de casa será que é realmente botar em outro ambiente será que a gente tá vendo os times jogando em casa se sentindo mais confortáveis será que é uma fragilidade do próprio Atlético eu acho que é o caso da direção ela a direção de futebol que eu digo porque eu incluo o Filipão como diretor, né a direção de futebol entender qual a medida que precisa ser tomada assim, porque alguma medida precisa ser tomada, né o Atlético pra se estabilizar na temporada ele precisa ser um time que ganhe fora de casa ganhe dentro de casa óbvio não tô cobrando mesmo desempenho mas é um problema grande, mano é um problema grande porque agora a gente vai enfrentar um Fluminense fora de casa um Fluminense se recuperando aí na temporada com o Fernando Diniz e bate um receio, mano caralho, será que o Atlético vai até fazer um jogo equilibrado como já foi algumas vezes ou vai fazer um jogo muito frágil mesmo assim perder, sabe o Atlético, pô, pode começar contra o Fluminense é... uma questão que é que é basicamente se impor mesmo uma questão que é basicamente você ir atrás desses pontos independente do contexto quando você conseguir pontuar em mais contextos possíveis em mais cenários possíveis em mais segmentos possíveis em casa fora jogo no calor jogo no frio enfim dentro do país fora do país libertadores e campeonato brasileiro quanto mais o Atlético se sentir confortável nessas questões eu acho que isso vai muito da confiança também eu acho que o Atlético nesse momento ele vive um um ápice de confiança eu acho que que essas vitórias fora de casa vão começar a surgir e vai muito também de uma defesa frágil a defesa do Atlético na temporada não é uma defesa sólida por exemplo nos últimos jogos fora de casa toma gol toma gol toma gol toma gol toma gol então desde o Caracas desde o Caracas mas na temporada toda jogos que o Atlético não tomou gol fora de casa Caracas Coxa Azulis e Maringá assim racha todo estômago o Atlético ele precisa arrumar defesa e arrumar defesa não significa só mudar zagueiros ali significa também você alinhar um sistema defensivo o Atlético precisa melhorar a pressão lá em cima o Atlético precisa dificultar mais a saída de bola do adversário fechar espaço cortar linha de passe sabe o Atlético precisa ter um meio campo mais sólido definir logo essa dupla de volante o Atlético precisa no seu último terço ali defensivo se sentir mais seguro se proteger melhor qualificar a defesa na saída de bola do do próprio Atlético sabe ter uma saída de bola que você ofereça menos chance pro adversário ter uma saída do gol ali do Bento na jogada aérea é uma jogada aérea ainda muito fraca do Atlético então assim são vários detalhes que somados ele gera um problemão hoje o Atlético tem um problemão não pontuar fora de casa e vai jogar um jogo fora de casa Filipão pode mudar esse cenário como vários outros que ainda precisam ser mudados mas essa questão de em casa fora de casa e repito não acho que tem a ver com engrama sintética acho que tem a ver com psicológico acho que tem a ver com fragilidade dessa montagem de elenco acho que tem a ver com os jogadores se sentirem naturalmente mais confortáveis na arena com o apoio da torcida na arena tem vários fatores mas esses fatores eles precisam ser diluídos entendidos e o time entender a gente tem potencial pra ganhar jogos fora dentro de casa não dá pra ter esse aproveitamento ridículo sabe espero que comece contra o Fluminense essa mudança de postura valeu rapaziada tamo junto a nós obrigado pela moral de sempre forte abraço